Suas cartas caíram, minha cigana quer te dar uma palavrinha, tá? Como anda a sua fé, meu amor? Essa, peraí, essa vai ser a primeira carta que eu vou tirar pra você. Eu quero saber como anda a sua fé. Coloca aqui embaixo. Minha fé anda assim, assim, Carol, por conta disso. Bom, essa carta aqui, ela é uma carta, é a cruz, né? A cruz, você já tá vendo aqui. Conquista, ponto crucial de uma conquista, é a fé. Ponto crucial de uma vida, é a fé, é a espiritualidade. Carmas, talvez, quem não tem carma? Carmas podem ser modificados? Há quem diga que não. Mas eu sempre acho que sim. Eu acho que existem situações que, embora elas não possam ser modificadas, a gente modifica a si próprio e a situação por si só, a partir da nossa modificação interna, se apresenta diferente. A gente sente ela diferente. Portanto, pra mim, é uma modificação. Superação das dificuldades através da fé. Aqui é uma carta que fala que teu emocional não tá bem. Teu emocional tá abalado. Por que que seu emocional tá assim? Isso aqui, gente, é estar assim. Estar assim, não é, isso não é seu. Não é pra ser assim, não é pra ser dessa forma. Você tá entendendo o que eu quero dizer, mas eu vou explicar. Isso não te pertence. Busque ajuda espiritual. Se puder, lógico, sempre os médicos, sempre terapias. Mas a espiritual aqui é de suma importância pra você curar isso aqui. Teu mental. Você não acredita mais em você. Você perdeu a fé em você mesmo. E você só vai curar isso aqui, essa dor profunda, através da espiritualidade. A minha cigana vai te falar. Problemas vão, problemas vêm. Problemas vêm, problemas vão. O que que significa? Qual problema te acometeu nos últimos dias? Aconteceu algo diferente da sua rotina? Escreva aqui nos comentários. Seja o que for. Não aconteceu, escreva aqui nos comentários. Mas como assim, Carol? Você tá me deixando tão ansioso. Meu amor, não fique. Porque foi o que eu falei no início. Problemas vêm, problemas vão. O que quer que tenha ocorrido ou que venha a acontecer, inclusive essas duas cartas saíram também hoje pra outro signo, vai ser de forma repentina, rápida, e assim vai acontecer de acabar também. Vai ser rápido. Alguma coisa que vai te tirar, te movimentar, assim, alguma coisinha chata, sabe? Mas, como tudo na vida tem uma razão de ser, tire algo de positivo disso aí que vai acontecer, ou que já aconteceu. Desculpa! Tirei mais duas cartas. Vem o homem, o cigano, pode ser também, e a aliança, o anel. Problemas envolvendo essa pessoa, problemas envolvendo a parceria. Pode ser também, gente, me acender uma alerta aqui. Uma alerta sério, tá? Pode ser também você querendo fazer uma negociação com alguém. Um exemplo, comprar alguma coisa. Você querendo vender alguma coisa. Cuidado! Tenha critério aí. Tudo que é bom demais, aquele ditado, o santo desconfia. Tá? Mas essas cartas todas te alertam para um possível problema que vai chegar, ou que tenha chegado, mas é de fácil resolução. Minha cigana quer falar contigo. A escolha é sua, não é de mais ninguém. Inclusive, você tá em dúvida sobre alguma decisão que você tem que tomar? Você não sabe qual caminho seguir? Coloca aqui embaixo nos comentários qual é a situação que você não sabe o que decidir. Seguindo adiante, você tem escolhas. Todos nós temos escolhas na vida. Nunca nós temos somente um plano A. Temos plano B, C, D, E. Nós temos o alfabeto inteiro de plano. É sim, porque todo aquele que acredita, que confia que dias melhores virão, que a vida vai melhorar, porque ele tá fazendo por onde ir pra vida dele melhorar, sabe que existe uma infinidade de possibilidades. E seja você essa pessoa. Não esmoreça, não desista no primeiro percalço, no décimo percalço, na décima sexta, no décimo sexto buraco que aparece no teu caminho. Não desista. É preciso fazer escolhas, é preciso cortar o que não tá dando frutos, é preciso podar, é preciso que o novo nasça. Mas pra isso, muitas vezes, o velho precisa morrer, precisa terminar. O velho é alegoricamente, gente. Eu não estou falando aqui de pessoas, pelo amor de Deus. Mas a decisão tá nas suas mãos. Somente você pode decidir o que quer e qual caminhada você vai fazer. Não se pode ter tudo. É preciso fazer escolhas. E a caminhada tá aqui, ó. Vai acontecer com a espiritualidade na frente te abençoando. Hoje, dia 14 de dezembro, quero falar contigo, eu e minha cigana. Tem notícias chegando para você nos próximos dias, se é que não chegou. Se é que ainda não tenha chegado. Se é que não já chegou ontem ou antes de ontem. Sabe o que acontece? Primeiro, quero que você escreva aqui se já chegou ou não. Segundo, vou te explicar onde que entra o trevo e a montanha nessa notícia que tá aí. Bom, gente, a notícia vai chegar, se não chegou, vai chegar. E se chegou para alguns, serão notícias boas. Para outros, a gente não pode generalizar. Só vai ter notícia ruim, embora as duas cartas posteriores à carta da carta estejam dizendo que a notícia não vai ser muito legal, não. Não importa o que chegar, o que vier, o que chegar, o que houver, o que for até você. Não importa, desembolei, desembolei e vamos continuar que não importa o que seja, meu amor. É notícia rápida, passageira. Não é o problema maior do mundo. É um problema totalmente solucionável. É um problema de curto prazo. Assim como ele vai chegar rápido, ele vai embora rápido. Mas claro que para isso acontecer, depende muito de você. O que você pode fazer? Se ainda não chegou a notícia, não importa. Vai acender uma vela para o teu anjo da guarda hoje, pedindo proteção. Agradecendo sempre, né? Inclusive, gente, pratiquem a gratidão. A todo momento, a vida de vocês vai mudar consideravelmente. Já acende uma vela para o teu anjo da guarda agradecendo. Para quem chegou a notícia, acende uma vela para o seu anjo da guarda pedindo proteção, agradecendo também e pedindo direcionamento. Fechou?